Fala galera, Rony Loco na área Galera, uma dica importante Sebo dos Games tem games novos Games antigos, games customizados Lindíssimos e jogos Até jogos de PS4 Parcelo em 6x sem juros Entrega rápida, sempre com preço e qualidade Sebo dos Games Nostalgia sempre presente Bom dia, quem está falando é o Rony Loco Do canal das caçadas, acabei de chegar aqui na feira Bem vindos a mais um vídeo Aqui na feira de Caxias É, vou aqui Já tomar meu caldo de cana Eu estou desse lado aqui da feira de Caxias Que não é o lado que eu boto o carro Né, eu fui dar uma olhada aqui Numas coisas, acabei Vindo por esse lado aqui, que é a outra extremidade Da feira, né De, esperar o carro passar É a feira de Duque De Caxias, os carros passando Aí a galera chegando Então, o pessoal vem de carro Vem de ônibus Então, estou chegando agora Vamos dar uma olhadinha nas coisas aí Cheguei bem cedo, são 7 horas da manhã, tá Então, é isso aí Se inscreva no canal, dê aquele like Fortaleça o vídeo Compartilhe com seus amigos que gostam dessas coisas Então, tamo junto Vambora É galera, tomar já aquele caldo aí Cadu de cana, bom dia pra todo mundo Dá quanto caldo? 4 mil reais, pega a vantagem Tá, beleza Uma tragédia como essa Lamentavelmente De PC, né Isso aí, bom dia É impossível não se colocar no lugar É impossível não se colocar no lugar Tanto da criança Da aflição que a criança está passando Entendi E o outro que ficou vivo Coitado Em 8 anos Passou pelo mesmo problema Viu aí Mas morrer Imagina o trauma Que essa criança Agora vai ter que vencer Vai ter que enfrentar Espero que a polícia Realmente consiga Desvendar toda essa história É É galera O cara quer 10 reais em cada um Mas fechei aqui 2 por 15, hein Acho que tá valendo, né 2 por 15 acho que tá valendo Esse joguinho aqui, ó Fantástico Tá bom Tem algumas coisas aqui Isso aqui eu não tenho Eu tenho Kinect Mas não tenho esse jogo Se eu não me engano Vou levar aqui Que tá valendo a pena Valeu? 5 reais, galera 5 106 jogos do DynaVision Tem um bonequinho Deixa eu ver Deixa eu ver Ele é encaixado, cara? Ah Deixa eu ver aqui Deixa eu ver que ele é encaixado Ah, é Abolezinha Dá Vou continuar olhando aí Hein? Já tem aquela fita Só sobrou esses aí É impressionante como é bem feito, né Ele é de ferro, isso? É de ferro Ótimo pra enfeitar Mas isso aqui é pra colecionador mesmo Não, isso aí Qualquer um Assim que gosta Compra Eu tenho lá Estante lá É isso aí O senhor coleciona Ou só vende? Seu filho Ah, seu filho? Como tinha repetido Aí eu trouxe É É bom de jogar no PC, cara Isso aqui É bom Eu nem sei o preço disso Será que ele consegue olhar pra cá? Isso aqui é bom pra jogar, cara Eu não entendi Não é meu, não Ah, não Não, não Ele é que tá vendendo Quanto? 20 20 merrés aí Pra jogar no PC É USB, galera Ó Pô, mas Adianta, hein Pra jogar um emulador Eu jogo com um desse aqui, ó Fiz a gameplay ontem Eu jogo com um desse aqui Tem um do Mega Drive Apoio, 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 apoio São chineses, né, galera Mas São novos Tá ligado? Esse é do 64 também USB Esse camarada aqui Eu não conheço Só de vista Só que vende Mas ele sempre trabalha com coisa nova Feira de caixas Tem o Memory Card Tem até adaptador sem fio, ó De internet Vamos continuar nossa caçada aí, ó Feira tá Tá boa hoje Eu consegui alguma coisa já E é isso aí, galera Movimento da feira de hoje 11 reais, ó É coxa, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem controle, ó, controle com S2, né? Esse aqui é paralelo, mas tá lacrado E tem esse aqui também, esse não tá lacrado não Mas ele tem um sensor, tá vendo? Vamos ver o estado dele Só não sei se tá funcionando, né? Ele quer 10 reais, galera 10 reais Será que vale? Só vale, tá chiando, só tá chiando Controle sem fio é show, né? PS2 Vou tirar aí do plástico aqui 10 reais Parece que não foi muito usado não, né? É sem fio, tá? É sem fio Duas pilinhas Acho que vale a pena levar, né? Sem teste, né? Dá pra fazer pro 5, não? Ele tá meio raspado aqui Sei lá, não sei se tá funcionando Não, você não mista Tá? Tem um embaladinho novo na casa Então o mínimo é 10 mesmo, né? É, amanhã eu vou fazer 10 Vezes, quando eu gosto Porque ele tira, olha, mexe, vai lá, mexe pra cá Aí ele não coloca na casa Às vezes eu vou ter que colocar Entendi Tudo isso Então beleza, então 10 reais O que você tem de raridade É isso aqui, né, cara? Nossa, aqui é um adaptador Sem fio, galera Pro controle de Super Nintendo Só que ele não tem o controle, tá vendo? Caramba Uma pena O teu Super Nintendo tá saindo a 150 Que tu disse, né? Tem a fontezinha, os controles Vai testadinho na hora Esse aqui tá desde a semana passada Pensei que você fosse vender Não, que isso aí tô, sabe? Negociando ele na internet Mas isso aqui Sabe como é que o pessoal chora, né? O pessoal tá chorando demais Chora, quer meter rolo em fita Super Nintendo Quer me dar jogo ruim Jogo ruim eu não quero, né? Eu entendo de jogo Quero menos 5 jogos Mas jogo maneiro É Não qualquer jogo, né? Que não quebra Essas suas fitinhas você tá pedindo quanto hoje aqui? A Marta é 60, mas cara 60, mortal 40, 40, mortal Aí galera, mortal Mortal 3? É, a 3 Mortal 3 É, a 3 As fitinhas aqui do Master Essas fitinhas? Ah, 25 do Master 25 Bem, isso aí Você disse que não tem um controle, né? Isso aqui eu me interessaria Se eu tivesse, ela não ia sair Com certeza Beleza É uma raridade mesmo Dali que o controle fosse É cara, é difícil achar aquele Memore cardzinho aqui Tá saindo a quanto? 20 20 Original Original, né? Tá escrito Sony aqui Beleza, meu amigo É Aparenta é Aparenta é ser mesmo Beleza É galera Playstation 3 O cara quer 150 Os controles dele tu não tem, né? É, eu vi aí 150 O que você pediu? O cabo o cara tem ali, ó E se eu te dar um galo pra eu levar lá? Fazer uma parada pro tio Pra não vender nada até agora Me dá E aí Pra me fazer uma venda de 50 Pelo menos Pô, pra lá Me dá 50 É galera, é isso aí Do jeito que tá 150 Não sei se vale a pena não, mas Tá aí disponível Na feira de Caxias 안전o Não sei se vale a pena não, mas Não sei se vale a pena não, mas Eu vou fazer uma venda de 50 Não sei se vale a pena não, mas É isso aí Eu vou fazer uma venda de 50 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. botar aqui no meu Dreamcast, né, que eu tenho dois Dreamcasts, agora eu tenho três com esse. Então eu queria botar um GDMU, essa placa, pra poder não usar leitor e não precisar ficar trocando de leitor, porque sabemos que o Dreamcast tem esse problema de leitor, né, essa leitura dele estraga com muita facilidade, né, pelo fato da pirataria, como é um videogame bem antigo, né, então, videogame com leitura ótica é complicado, galera, é complicado. Então é o seguinte, vamos fazer o teste dele, mas antes eu quero mostrar o que eu peguei lá. Peguei esses dois jogos aqui, trouxe porque eu não tinha, galera, jogos infantis, originais do Xbox 360, original, bonito pra caramba, né, aí ele queria 10 em cada, aí ofereci 15 nos dois e ele me vendeu, 15 reais. Esse é o Kinect Adventure, bonitão também. Eu não resisto esses jogos originais, assim, novos, bem completos, eu não resisto, não. Acabo trazendo. Nesse preço, né, então eu achei que foi satisfatório, deixa seu comentário aí pra saber se eu gastei muito nisso ou não. E, galera, é o seguinte, eu tô jogando, no momento eu tô jogando muito PS2, que inclusive eu peguei na feira esse daqui. Aí eu tô sentindo falta de um controle sem fio, né. Poxa, e esse daqui tava lá, jogado no chão, controle wireless 2.4G. E o cara queria, como vocês viram, o cara queria 10, 10 reais. Eu paguei 10, tá, paguei 10, porque ele não baixou o preço. Aí, o que acontece? Ele, quando eu virei as costas, ele falou, eu não quero levar esse pro 5, não. E esse tá lacrado, né. E ele, não sei se tá funcionando, galera, mas saiu pro 15 os dois. Acho que vale a pena, né. 15 reais, esse é um modelo, nem sei ler. Deve ser chinês isso. Ah, acho que se um pegar, tá bom. Concorda? Se um pegar. Então, 15 reais esses dois controles. Vou testar agora no... No PS2. E o Dreamcast. O Dreamcast que eu tenho até, ó. Esse é um cabo flat que vai no leitor. Deixa eu botar aqui bem focado. Então, esse tá solto. Então, eu vou fazer a troca. Não vou fazer nesse vídeo, porque eu tenho que limpar. Vou fazer durante a semana, fazer uns testes. Se der certo, eu faço um vídeo pra vocês. Então, preciso trocar o cabo flat. Primeiro, preciso saber se ele tá ligando. Eu tenho outro Dreamcast ali. Com o leitor com problema. Então, beleza. Vamos nessa. Vamos ligar aqui. Já tá ligado aqui. É um jogo de... De Fórmula 1. Vamos ver se o controle vai funcionar. O certo é desligar. Tem videogame? Vai. Agora eu vou ligar... Esse controlezinho. Ele não funcionou, mas... Vamos ver se ele vai funcionar. O jogo tá funcionando. É esse jogo aqui, ó. De Fórmula 1. Eu acho que pegou, hein. O controle pegou, hein. Já tô feliz. Então, galera. O controle já pegou. Funcionando de boa. Agora eu vou testar o... O videogame. Esse é o meu Dreamcast. Inclusive, tem até vídeo dele aí, galera. Trocando a bateria. Pra quem não viu. Tá? Eu troquei lá na MaxService. Agora eu vou ligar o Dreamcast. Vamos ver se esse bichinho liga. Ó, tô muito... Ansioso. Vou ligar lá. No meu controle. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Acende, meu filho. Acende a luz, hein. Acendeu a luz, hein. A ventoinha tá ligando. Tá... Tô escutando a vento ir. A entrada de controle tá boa? Ó, a entrada de controle tá boa. O cabo flat com certeza não vai funcionar. Não vai, porque eu falei pra vocês. Não vai girar mesmo. O CD não vai girar. Porque tá com problema no cabo flat. A princípio, né, galera? Então, eu vou botar esse cabo flat aí depois. Isso aqui vem de qualquer lugar aí na internet, galera. Mercado livre. Então, vamos torcer que seja só o cabo flat. Tá, beleza? Esse cabo flat que eu tenho é um cabo flat usado. Qualquer coisa eu vou ter que comprar um. Então, vamos partir agora pro teste do... Do Playstation 2. Então, tá aqui o controle. Futebol com a narração. Botar as duas pilhas nele. Cara, pressiona que ele tá muito inteiro, galera. Fora isso aqui que eu não sei porque que rasparam. Não sei porque que rasparam. Agora, vamos botar... O controle. Ó, o troço já acendeu, brother. O troço já acendeu o controle. Ou seja, tá se comunicando. Tentando se comunicar com... Tá tentando se comunicar com o sensor. Né? Esse sensor, eu não sei. Ah, vai. O sensor vai no videogame, né, Rony? Pô. O sensor vai no videogame, né, cara? Vamos ver se vai funcionar. O sensor tá no videogame. Ali, ó. O sensorzinho aqui. Cara, funcionou, mano. Jesus, funcionou, brother. Caraca. Ó, controle de... Saúde, 7,75. 7,50. Galera. Galera. Funcionou tranquilo, brother. Aí. Agora, vamos testar outro. Mas ele é bem sensível. Analógico. Muito bom. Vocês podem dizer pra mim se essa marca é boa, hein. HALFs. Vou botar agora... Tirar desse controle aqui. É esse já não... Foi? Foi? Aí. Aí. Funcionou. Funcionou tudo. Show de bola, galera. Dois controles, 15 reais, sem fio. Nem sei quanto que tá valendo isso aí. Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo de hoje. A caçada foi show de bola, hein. Dreamcast vou analisar, ver se eu vou trocar ou vou vender. Tá? Não tenho certeza ainda. Vou fazer uma manutenção, vou fazer vídeo. Então, vai agregar aí a minha coleção esses dois controles ligados aqui no OPL, né, pô. Então, já vou jogar um futebol aqui sem controle sem fio. Show de bola. Tô muito feliz. Gastei 80 reais em tudo. Inclusive, dentro, um Dreamcast no lote. Então, tá ótimo, né, galera. Posso nem reclamar. Então, tamo junto. Até a próxima caçada. Deem like, se inscrevam no canal. Não deixa de compartilhar, não. Vamos botar o nosso canal aí no topo do YouTube, né. Vamos colocar aí no em alta. A gente que gosta de games retro. Então, fortaleça sempre a galera retro. Não só a mim, mas todos os vídeos que você encontrar no YouTube. Assista, dê like. Pra gente melhorar aí a situação do mundo retro no YouTube, né. Então, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.